Acaba um cicleto é uma nova casa, uma nova era, uma travação aqui pra... É uma travação, é uma complicação de pedaço. Vai fazer uma coisa, manda desligar, manda apagar, manda não sei o que. Você quer usar, não quer dar, não quer liberar os comandos. Positivo. Aí eu vou levando assim, o que eu posso gastar agora? Assim vai gastar um negócio que faz falta em outro, não? É verdade. Botar um plano. Botar um plano fica fazendo falta em outro lugar. Isso aí. Tem que aguardar a situação melhorar um pouquinho. Pegar aquele gasto e fazer um gasto que não vai comprometer o orçamento. Positivo. 15 reais, 20 reais, é um sofrimento. É, a Viva é muito ladrona. A gente vai fazer e não quer aceitar. Dimanche. Dimanche, é. É. Você bota 10 reais, quando vai olhar só tem 3 reais. Tá menos de 3 reais. Vou gravar por aqui. Esse sinal aqui. Vai botar no YouTube. É. Nesse momento seguindo para a loja 20. Exatamente. Fazer umas entreguinhas aqui. Na rede de G Barbosa. Estão aqui parados no trânsito aqui no sinal. Esperando a liberação. Tá gravando aí a cidade. Vai gravando aí a cidade. Mostra aí que é o Nordeste. Não é aquele bicho feio que todo mundo prega não. O pessoal deveria mostrar. É. O que dá certo também. O que estão só mostrando é. Dureza do sertão. E o Nordeste não é só isso não. Positivo, professor. O Nordeste tem história. É top 10. Nós somos nordestinos, nós ramos. O nosso Nordeste. Não sei se vocês vão ver o momento que eu saio aqui no sinal. Não sei se vocês verem como é que é Aracaju. Quando a gente sai de Aracaju sente saudade. Porque Aracaju é top. Os quatro estão aqui na minha retaguarda à esquerda. O melhor campo daqui do Sergipe. Arena Batistão. Fala aí Zé Previsão. Alguma coisa do Batistão. Que você já foi treinador de futebol. É pequenininho por fora. Mas por dentro é maravilhoso. Beleza. Eu já estive aí várias vezes já. Assistindo Confiança e Sergipe. Já assistiu outros jogos também. Seu celular é bom porque tem uma bateria duradoura, né? É. É. Estava mostrando aí. Vou mostrar. Mostrar para o Brasil e o mundo. Muito movimentado o trânsito agora de manhã. aqui só tem carro assim, ó. Desse jeito aí. Olha aí. As máquinas. O pessoal fica só mostrando na televisão para denegrir a imagem da gente. É buraco na estrada. É carro feio. É carroça. É jegue. É só coisa feia para o pessoal mostrar na televisão. Mostra aí Antônio. Pode mostrar. Para o mundo ver. Onde é que nós vivemos. Onde estão as torres aí. Onde estão as torres aí. Essa aqui, né? Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Olha a coisa de bota aí Antônio. Você procura um carro velho e não encontra mais não. Só toca. É verdade. Os políticos rabando. É isso aí. Vamos roubando. Começando a rua. Nós temos segurança. Aqui na capital. Sergipana, Aracaju. O estado de Sergipe. Só que o índice. O terminalidade aqui é muito alto. É. Só assim os carrinhos. Olha. Os carrinhos na nossa frente. É tudo assim. Fraquinho. Passando. Passando. Mostra para lá também Antônio. говорi. Mostra do outro lado também. mostrando as avenidas laterais aí. Isso é para o pessoal não... Isso é para o pessoal não pensar que é só just, que é só buraco na estrada que é só seca. Não. Aqui é assim, ó. Mostra aí as laterais das esquinas. Lá para baixo, lá para cima Chegando aqui na primeira loja Chegou Barbosa Nós estamos com três entregas Olha o lado de lá também Está limpo, pode ir Chegou Barbosa ali Ficando ali na minha retaguarda À esquerda, à direita Chegou Barbosa Como sempre Como sempre Cheio de caminhão Aqui a plataforma Aê rapaziada Pilotão Federal A galera está sofrendo Essa aqui, só no aguardo Pronto, entregar a nota agora Agora E agora E agora E agora